Vida é o que proporciona tudo, tanto desde a micropartícula, subatômica, atômica, um microcosmo, um cosmo e todo o universo, em todo o universo. Existe algo que sustenta, esse algo que sustenta é o amor divino, é a força da criação divina. Então, já respondendo essa questão de uma forma também direta e bastante simples, o objetivo da alma humana é encontrar, encontrar a si mesmo para poder ligar-se a essa eternidade.